E esse aqui não tem identificação. Dependendo aí do Orixá, alguma coisa você vê que é Exu. E como eu falei, vai mudando então. Daqui a três meses já tem outro exposto de sangue. Daqui a quatro vai mudando. Então eu quero depois que você passa pra gente, pra gente ir com alguém sério, entendeu? Porque eu tenho medo de ir no terreiro com uma vizinha, ou entrar em qualquer lugar, entendeu? Aí me passa aí um oito. Tá. Porque às vezes é, quando quer ver uma cerimônia, é a noite. Tá. Quando quer só conhecer o barracão, pode ser de manhã de tarde. Tem que ver com antecedência. Às vezes o carro da pessoa é pequeno, só leva quatro, cinco pessoas. Então sempre é importante contratar um guia de turismo, professor, doutor. Eu sou mestre especialista aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Leandro Gouveia. E aí Tá. Obrigado.